Simples assim Amar é permitir A essência desse amor Simples assim Amar é emoção Arrepio e suor Viver intensamente Um sonho de amor Simplesmente amar você Simples assim Amar é se entregar A força desse amor Simples assim Amar é apaixonar O mundo encantador Emocionadamente Um brilho no olhar Simplesmente amar você É um brilho no olhar Simples assim Emocionadamente Um brilho no olhar Simplesmente amar você Simplesmente amar você